Nesse domingão do Sankseye Awakening trouxe algumas novidades do servidor chinês, já temos spoilers com imagens da próxima atualização e bora conferir como pega o Yato de Corne, é ele foi a novidade de hoje, então vamos participar aqui do evento que talvez o evento possa ser reciclado no servidor global, além de uma skin grátis que receberemos também pelo menos no servidor chinês que também poderá ser replicado lá no servidor global. Sejam todos bem-vindos, cavaleiros, a mais um vídeo do canal do Sankseye Awakening, bora conferir essa atualização do servidor chinês no fim de semana, bem aleatório, então temos aqui esse evento que eu não sei o que é, aqui nós estamos com os 10 tiros de graça, de boas, temos aqui, chegou a skin do Ayori Divino, temos aqui outra coisa que eu não sei o que é, mas enfim, Temos a exclamação de Atena, que eu já trouxe pra vocês, o vídeo análise do que eu achei e tal, e enfim, esses aí são os banners de hoje, vamos conferir aqui então a skin do Ayori Divino e o que ela dá de bônus também. Então vamos lá, essa aqui é a skin do Ayori Divino e o que ela dá de bônus também. Então nada demais, então vamos lá, antes que eu fale sobre os eventos, atualização que tem aqui no servidor chinês, pra ver se alguma coisa será reciclada no servidor global, vamos falar aí do que que já foi confirmado pra semana que vem, porém agora com imagem. Então temos essa imagem aqui, o banner do Shura, Sapuri, né, e do Card, eu já trouxe no vídeo de atualização pra vocês nessa quarta-feira, né, essa informação. Teremos aqui o Taurus Bless, não sei o que seria isso, se é o aniversário dele, que é aquele evento bem de boas, que você faz 100 pontos de atividade, ganha pacote de diamantes, né. E temos o PVP Mili, Ilha da Rainha da Morte, o PVP Mili do Ilha da Rainha da Morte, olha só, achei um vídeo meu aí, não sei quantos anos atrás, eu com manga, hein, é o único vídeo meu que tá com camisa com manga aqui. Mas vamos lá, esse aqui, todos os cavalos terão 20% do seu PV perdidos a cada turno, e é isso, esse aí vai ser o tema, né. Esse não é a minha primeira luta. Então voltando aqui para o game, vamos aqui na aba de eventos, do servidor chinês, então temos aqui o lançamento da skin do Shiryu, né, que tá muito bonito, eu não mostrei, né, a skin do Shiryu aqui, eu mostrei como vídeo lá no NemLives, né, mas como, aqui eu não cheguei a mostrar pra vocês não. Tá muito estilosa essa skin, eu gostei demais, principalmente as animações, né, agora ele tá com as skins preta e branca, muito da hora que tá essa skin, cara, eu gostei demais. Ainda mais que a gente tem o... qual o nome da skin de piloto dele, que é bem estranha, né, é base 15, né, cara, poxa, skin top, hein, base 15 de XP aí para o pavilhão. Então ela veio de forma aí, peito ruim para a gente, tá certo? É, não dá para saber se no global vai ser da mesma forma, medalha do lutador, skin flip, caça ao tesouro, né, a distribuição da premiação do servidor chinês é, às vezes, é diferente do servidor global, ok? Vamos lá, aqui, a exclamação de Atena, né, veio aí já o seu evento do Lune, né, para spoiler que talvez possa sair, né, o evento do Lune do Thanatos, né, no servidor global daqui a dois meses. E eu consegui, né, na gratuita, ó, consegui o leãozão, o leão dourado que vai ser a peça principal dele, tá? Aqui é o evento peito ruim e tal, e aqui o evento do Aiora, o Aiora Divino vai ser a skin gratuita da vez, não sei se isso será replicado no global, eu espero que sim, raramente eles fazem isso, de dar uma skin gratuita, né, então eles já lançaram uma skin peito ruim aqui, que é a do estilo divino, uma skin grátis do Aiora Divino. E por que que estão dando também uma skin grátis do Aiora Divino? Que a gente já recebeu, vários jogadores antigos, recebeu o Aiora Divino grátis, né, quem participou aí do primeiro e segundo ano, se eu não me engano, né, do Sexy Awakening, recebeu aí o Aiora de graça, e agora eles estão dando a skin de graça do Aiora. Eu posso especular que pode chegar, talvez mês que vem? Pode chegar, mas eu acho que talvez eles podem guardar aí também, para o aniversário, mas o aniversário vai faltar ainda uns 3, 4 meses, né, eu acho que é muito tempo ainda, pra eles guardarem essa skin. Ela não, talvez não possa vir de graça também, porque até mesmo temos a da Katia, pra vir, da Katia já chegou no global? Não lembro se a Katia já chegou no global, né, mas pode vir da Katia, se a Katia não tiver vindo do global. E aí ele vem ou como skin flipa, como caça de tesouro, ou como medalha do lutador, mas eu adoraria que viesse assim, de graça, igual veio no chinês, e tem muitas vezes que eles fazem isso, né, o Sagsapuri veio nessa, o Albáfrica, né, veio nessa também, o Albáfrica de preto lá, o Albáfrica Black, e aí vieram no global também, então espero que aconteça isso no global com a Aiora. Próximo evento, né, o evento do Kiki, pensando no Morte da Bezerra, esse aqui é o dos 10 tiros gratuitos, mas eu já usei meus 10 tiros, é porque eu loguei, tipo assim, o dia reseta, 6 da tarde aqui, aí eu loguei, fiz todas as missões, mas não apareceu o evento do Yato, eu acho, não sei, aqui é Petwin, aqui também, né, Katia, que deve vir aí semana que vem, creio eu, tem muito tempo que não vem aí o Katia, e olha aí o evento do Yato, do Yato, o evento, eu não sei como que ele é, eu vou fazer agora com vocês, tamo, a recompensa, o primeiro, a gente já vai ganhar o Yato inteiro, depois ganharemos Diamante e Fragmento de Livro Azul, um Upskill, 100 Diamantes, 3 Frags, e um Upskill. Vamos ter dois exemplos que igual a Verônica, o Verônica veio diferente, né, o Verônica veio com aquele estilo modo história e tal, aqui parece o PVP Melee, daqueles que vocês adoraram, que eu tô ligado, né, do Kiki Leão lá, que não deu bilhetes pra gente, veio com essa temática também, vamos ver aqui como é que vai ser esse, esse evento, foi um evento de luta, Então, as lutas normalmente são fáceis aqui, eu já vou dar aquela skipada, só pra não prolongar demais o vídeo. Olha o dano desse Yato, cara. Isso, cara. Ele tá parecendo um boss, poxa, tá desbalanceado isso, hein, jogadores, início do game, não vai conseguir pegar ele não, hein, mas eu acho que o Suki vai finalizar ele na próxima aqui. Ó, finalizou aqui, finalmente, demorou a rodada 5, hein, cara. É, tipo, dano de boss, então é boss Yato, mini, 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 mini boss, porque ele é bem pequenininho mesmo, e conseguimos o Yato aqui, ah, é igual eu falei pra vocês, é estilo o PVP Melee mesmo, né, E aí a gente vai ter que jogar mais uma vez, pra ver se a gente consegue pegar a premiação aqui. Então, vamos lá, deixa eu dar aquele skip. Ok, pegamos o Yato aí, olha só o garotão chegando aí na nossa conta. Deve ter nem espaço pra chegar ele aqui na conta. Então, galera, esse aí, então, é o evento para pegar o Yato, o evento, né, se for no global, não pegando o PVP Melee, aí vai ser legal, né, porque, como eu disse no evento que eu não gostei do PVP Melee, esse evento é ótimo, desde que ele não substitua o PVP Melee, né, as recompensas é legal, mas ele não pode substituir o PVP Melee. E só pra mostrar aqui os eventos seccionais, temos o Mundo Invertido, né, que há séculos não aparece aí no global, né, quem tem pressa pra fazer os diários também nem liga pra isso, mas é um evento bem gostosinho de jogar, quem ainda não jogou, eu acho o Many Game bem legal. Esse aqui é o arranque da temporada, as 12 casas, né, do... aqui que as recompensas são bem melhores. E esse daqui eu não sei nem o que é, pra falar a verdade, a conta de duelos galácticos, né, pelo que parece ali. E acabou, ainda temos esse evento de troca aqui, que dá pra... não tem tanto tempo que tem esse evento aqui, que o galera deve ter conseguido pegar um chum e um milho divino aqui, sério, se tiver diamante infinito. Então é isso, galera, esse aí estão as atualizações de hoje. Se vocês quiserem ver aí o vídeo do meu PVP jogando com o Leão Divino, ó, ele não decepciona, ele dá aquela mitada, né, quem ainda não viu também o CR, o que eu achei dele? E além do buff, né, que ele vai receber, então mesmo quem não despertar a exclamação de Atena, ela vai receber um buff. E também, concluindo todas as lendas, se vocês ainda não fizeram as lendas, tá agarrado com alguma lenda, tá aqui, ó, já fiz todas, até o Minus, ainda falta lançar esses aqui, né, mas quando lançar no global, aí eu faço um por um, pra dar aquela atualizada aí com vocês. E pra quem não viu o que que eu falei, né, sobre o nosso último PVP Melee, fica aí nos cards todos esses vídeos aí, né, se vocês tiverem de boas hoje, quem não viu esses vídeos, vou deixar aí à vontade pra vocês. O Yato, vou ver se eu jogo com ele hoje de manhã, né, ou à tarde, enfim, e aí eu trago o vídeo da noite, o que que eu achei do Yato de unicórnio, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, bom domingão pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho